A pessoa vai despertar quando te ver a silêncio. O que é fazer a igreja? Então nós podemos ter a justiça que seja feita mesmo. A gata é de ponto de novo. A entrada é a efetividade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Dia do Trabalhador teve origem na cidade de Chicago, quando milhares de operários, organizados pela Federação Americana do Trabalho, organizaram uma grande paralisação de atividades laborais. A greve teve início no dia 1º de maio de 1886, sendo que nesse mesmo dia foi iniciada uma greve geral que paralisou os Estados Unidos da América. Dois dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo polícias e trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Foi em homenagem a estes trabalhadores que, em 1889, a Organização Internacional dos Trabalhadores consagrou a data como do trabalhador. A CIDADE NO BRASIL A proposta da Lei do Trabalho, criação do primeiro Tribunal de Trabalho, introdução de uma nova tabela salarial, em meio da crise instalada por vários fenômenos, como a passagem do ciclone Idai e Kenneth. A OTM vê a situação do trabalhador no país de uma única forma, vulnerável. Falando um pouco daquilo que é a situação dos trabalhadores no nosso país, Eu diria que, como nós sabemos, o nosso país é um país muito pouco industrializado. O número de trabalhadores que nós temos no desemprego é bastante alto e, sobretudo, o número de jovens. A secretária para a área de Relações Jurídicas, Laboragens e Sociais, na OTM Central Sindical, Amélia Bibiane, defende o seu posicionamento. Quando nós temos uma grande força de trabalho fora do mercado de trabalho, os empregadores ficam numa situação que lhes permite contratar os trabalhadores a um custo bastante insignificante, porque eles sabem que se despedem. Um trabalhador hoje, amanhã, tem outro no mercado à espera de empregos. Para solucionar esta condição social da massa laboral, entrou em funcionamento recentemente o Tribunal do Trabalho, na cidade de Maputo, uma instituição que pretende reduzir os litígios laborais. Excelências, estamos seguros de que, com a instalação do primeiro Tribunal do Trabalho, matérias tais como a cobrança judicial das dívidas das contribuições de segurança social obrigatória das empresas devedoras, a cobrança coerciva de multas por infrações das normas laborais, terão um tratamento mais célebre e desfecho justo, salvaguardando legalmente os interesses legítimos do Estado e das partes desavindas. A ampliação da procura da prestação jurisdicional ocorre com elevada intensidade nos últimos anos, porque, a nosso entender, a situação econômica do país assim determina. Em tempo de crise, as empresas vêm-se na contingência de acionarem os freios nos seus investimentos e optam pela optimização da mão de obra. Os reflexos imediatos chegam ao Judiciário, designadamente com processos de impugnação e despedimento, pedidos de reintegração e de indemnização. Os tribunais são assim chamados a desempenhar o seu papel no dilema entre a manutenção do emprego e a sustentabilidade. A OTM Central Sindical igualmente acredita que os tribunais servirão para derimir conflitos laborais. Não nos era muito favorável. A resolução dos conflitos laborais era feita nos tribunais comuns e, como tal, nós submetíamos um conflito e este durava anos e anos para ser derrimido. Felizmente, abriram, pelo menos a nível da cidade de Maputo e província de Maputo, os tribunais de trabalho. Nós temos a esperança de que estes nos ajudem a resolver os conflitos de uma maneira mais célebre e de uma maneira mais especializada, uma vez que este é o âmbito destes tribunais. Ultimamente, várias empresas são acusadas de não canalizar os descontos dos seus colaboradores ao INSS. Sobre o assunto, a OTM Central diz que tem realizado um trabalho de sensibilização do patronato de modo a solucionar o problema. Nós temos vindo a fazer um trabalho juntamente com o Instituto de Segurança Social e juntamente com os nossos trabalhadores a nível do local de trabalho, sobretudo com as estruturas sindicais, no sentido de, por um lado, termos a informação das entidades que descontam e não canalizam, mas, por outro lado, também termos algum papel de sensibilização e mobilização das entidades empregadoras no sentido de cumprirem com a sua obrigação, que é canalizar o Instituto. Nas vésperas do Dia do Trabalhador, o governo aprovou uma nova tabela salarial para a massa laboral. Se a última mexida do salário mínimo na função pública em 2018, cujo aumento foi de 6,5%, era considerado a mais baixa dos últimos anos, neste 2019, baixou ainda mais. Foram várias rondas negociais entre os empregadores e os trabalhadores representados pelos sindicatos e houve uma visão comum de que era importante, partindo dos pressupostos da realidade do país, que os reajustes pudessem salvaguardar a manutenção dos postos de trabalho e a possibilidade de se criarem novos postos de trabalho e também a manutenção da estabilidade das empresas. E alcançaram-se os consensos a nível negocial, tendo as propostas sido submetidas à Comissão Consultiva do Trabalho, que analisou, deliberou e endossou positivamente para que o Conselho de Ministros pudesse tomar a decisão. E hoje o Conselho de Ministros decidiu em relação aos oito setores de atividade. Sobre estes salários, a maior organização sindical do país entende que... Esta é uma questão que nós temos vindo a referir por várias vezes, que o salário mínimo pago no nosso país está muito aquém daquilo que seriam as necessidades básicas do trabalhador. Portanto, se nós olharmos para aquilo que nós definimos como o cabaz de produtos básicos e essenciais, nós, neste momento, estamos a falar de um valor aproximadamente de 19 mil meticais. E olhamos para os salários mínimos, temos setores que ainda pagam abaixo de 5 mil meticais. Então, estamos muito longe daquilo que é a necessidade básica de sobrevivência de um trabalhador. O sentimento é partilhado por alguns munícipes da cidade de Maputo. O sentimento é da felicidade e queremos salário digno. Em primeiro lugar, tem que haver melhoria no salário. Em primeiro lugar. Porque isso é o que digna a personalidade de um trabalhador. Porque, sinceramente, eu ouvi, segundo as explorações, por acaso não tenho certeza, dizer que, por exemplo, na lista hortelária, aumentaram só os 6%. Quando eu faço as contas, são 20 mil meticais. Fazendo uma análise, uma análise, o que é dizendo sobre os 6 mil meticais, que foi aumentado. Para mim, isso não é nada de uma vergonha. Então, em suma, para mim, temos um governo, um governo que não tem vergonha. Estamos diante de um governo que não tem vergonha, que não está preocupado com o povo. Para os munícipes, o salário mínimo deveria rondar na casa dos 10 mil meticais. Qual é a ideia de um salário mínimo que gostaria que existisse? 10 mil. Não dá mesmo. 7%. Imagina só uma família que tem 5 pessoas a receber 5 mil meticais. Tem crianças que vão à escola. O próprio pai vai para o trabalho. Precisa de transporte. Não dá. O salário está tudo bem? Não está tudo bem. Por quê? Porque a nossa base, apesar que é a parte da eletricidade, não seria 6%, seria um 12%. Como se fosse no ano passado, teria aumentado. Baixaram. O deputado da Renamo, na Assembleia da República, Antônio Muxanga, entende que o trabalhador moçambicano é muito penalizado. O trabalhador moçambicano tem que saber exigir os seus direitos. Está a ficar claro que o fato de ter sindicado administradores no Instituto de Segurança Social em nome dos trabalhadores não resolve os problemas. Temos lá um sindicalista como o PCA, mas o dinheiro está a sair. Então, gostaríamos que no dia 1º de maio, o PCA do Instituto de Segurança Social e os seus acólicos, os sindicalistas, nos explicassem o que é que estão a fazer quando os ministros roubam o dinheiro dos trabalhadores no Instituto de Segurança Social. A pensão é magra quando as pessoas estão a enriquecer à custa das contribuições dos trabalhadores. Esse é o grande manifesto que eu gostaria de ver os próprios sindicalistas a saberem explicar a todo o povo moçambicano porque o que está a acontecer com o Instituto de Segurança Social ofende a qualquer um. Apesar das diversas controvérsias que caracterizam a situação do trabalhador no país, a massa laboral é vista como preponderante para o desenvolvimento da nação. O trabalhador moçambicano, primeiro, desejar muita força e muito bom trabalho diante de todos os desafios que temos, nomeadamente e sobretudo a questão salarial, que, como se sabe, e de acordo com aquilo que são os preços dos produtos básicos, nomeadamente alimentares e outros, muitas vezes não chega ao seu salário, digamos que na maioria dos trabalhadores moçambicanos, para que o patronato encontre sempre melhores formas de apoiar, remunerando-os bem, bonificando-os sempre que possível, para que tenhamos um setor laboral moçambicano muito bem apatrechado e que contribua para o desenvolvimento do país. Música 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 A gás é sempre bom, não é? A entrada é em deputado.